Meus queridos amigos e amigas, que bom estar de volta, conversar um pouquinho com vocês neste novo mês, o mês de setembro. Agosto passou e nós continuamos agora com o mês de setembro e hoje nós celebramos uma data por demais especial. O 7 de setembro nos recorda a nossa independência. Graças ao heroísmo e à grandeza do nosso imperador Dom Pedro, o Brasil se fez independente de Portugal. Nós nos tornamos uma nação autônoma, uma das mais ricas do mundo, um território dos mais extensos do mundo também. Como não agradecer a Deus? Por tamanha proeza, somos uma nação, composta de pessoas das mais variadas etnias. Nós somos uma cultura misturada. Que beleza este Brasil! Salve a nossa independência. Entretanto, meus amados e minhas amadas, muita coisa precisamos ainda fazer para vivermos uma total independência. Mas como viver a liberdade com tanto desemprego? Tantos pais de família sem ter condições de levar o sustento para as suas casas? Como gritar e viver a liberdade com tanta fome? Como, meus irmãos, podemos cantar todos o hino da independência? Quando os nossos jovens ainda estão martirizados pelas drogas, pela impossibilidade liberdade de boas escolas? Como gritar com todo o coração que somos uma nação livre? Quando vemos a Amazônia pegando fogo? Como dizer que somos realmente uma nação livre quando as oportunidades não são iguais para todos? Quando presenciamos uma violência generalizada contra a mulher? Quando o machismo ainda impere entre nós? Não. Precisamos ainda caminhar bastante para sermos uma nação absolutamente livre e independente. Não apenas de Portugal, mas da miséria, da indigência, deste sofrimento que nos abate a todos. Viva o nosso Brasil! E peçamos a Deus que nos abençoe hoje e sempre. E muito obrigado!